VUKANI VUKANI SEGUR SELEMADOTA VUKANI VUKANI SEGUR SELEMADOTA VUKANI VUKANI SEGUR SELEMADOTA LA CALIGUD DE VE TOO TEKELE KE 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 TEKELE KE KE TEKELE GIGI UMA TEKELE GIGI UMA TEKELE GIGI LA CALIGUD DE VUKANI VE TOO TEKELE KE KE O que é isso? Que bons lindos que você tem no artes de Deus? Como não há mais tempo que você tem no artes de Deus? Que tipo de exemplo você lhe dar a Deus? Não é que não é que não é que não é que eu escrevi Conte-lhe a verdade Mas se não há nada, não há nada Mas não há nada para encontrar um outro lado A vida que eu falo é que você tem no artes de Deus Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.